Mais Mendes é Carro Mendes e Carro Mendes é Mazocato Automóveis. Exatamente, Fábio. A melhor negociação, os melhores carros da região e as melhores taxas. Vem para o Mazocato, que é barato. Agora, olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui no Mazocato Automóveis, este Nissan Kicks SL 1.6, este é Kicks Automático 2017, por R$ 75.900, apenas R$ 75.900, ali ele está impecável. Mais uma super oferta, Honda City X, este é 1.5, é o Kicks Automático 2013, por R$ 41.900, apenas R$ 41.900. Agora, olha só, este Toyota Etios é 1.5, é o 2016, ele é completão por R$ 39.900, Apenas R$ 39.900, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este New Beetle 2.0 com teto solar, bancos em coro 2008 ao ano, por R$ 28.900, apenas R$ 28.900, e além destas ofertas, tem muito mais no pátio das três lojas, em breve com a quarta, Emerson. Exatamente, pessoal. Mais de 100 opções no pátio, a melhor negociação e as melhores taxas é aqui na Mazocato. Então, já sabe, quer carro barato, vem para a Mazocato. Vem para a Mazocato, afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis, esperando por você.